Oh 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 Com sabedoria o dinheiro devemos usar Uma pomeiração importante precisamos observar Generosidade através do que temos compartilhar E com prudência nossos recursos guardar Saber com sabedoria os nossos bens aplicar É virtude cristã que devemos cultivar A generosidade por meio do dinheiro praticar Para que a benção de Deus possamos alcançar Honre ao Senhor com a primícia dos seus bens Seja bem sucedido em tudo, em tudo que tens Protejamos nosso dinheiro com generosidade e prudência Virtudes que guiam com divina assistência Conselhos financeiros, também parte espiritual Que o Senhor nos abençoe em cada decisão leal Voarão os que precisam não ser dominados pelo dinheiro Ser prudentes no uso para um futuro verdadeiro Generosidade como o grito de Deus nos ensina a dar Não acumulando tesouros, mas aprendendo a compartilhar Com amor e devoção a obra do Senhor a sustentar Pensão multiplicadas ao seu reino agradar Generosidade com o próximo, um ato de amor sem fim Cuidar dos necessitados, proteger o irmão assim A generosidade nos guarda, protege o coração Seguindo os passos de Cristo em cada doação Honre ao Senhor com a primícia dos seus bens Seja bem sucedido em tudo, em tudo que tens Protejamos nosso dinheiro com generosidade e prudência Virtudes que guiam com divina assistência Conselhos financeiros, também parte espiritual Que o Senhor nos abençoe em cada decisão leal Voarão os que precisam não ser dominados pelo dinheiro Ser prudentes no uso para um futuro verdadeiro A prudência como virtude nos guia a cada passo Protege nossos bens, evita todo embaraço Não faça negócios que são ilegais ou perigosos Com sabedoria buscamos caminhos gloriosos Não pense apenas no agora Olhe além do presente Planeje com prudência para um futuro excelente A proteção do dinheiro vem com sabedoria Guiados pela palavra, em paz e harmonia Honre ao Senhor com a primícia dos seus bens Seja bem sucedido em tudo, em tudo que tens Protegemos nosso dinheiro com generosidade e prudência Virtudes que guiam com divina assistência Conselhos financeiros, também parte espiritual Que o Senhor nos abençoe em cada decisão leal Voarão os que precisam não ser dominados pelo dinheiro Ser prudentes no uso para um futuro verdadeiro Verdade no uso do dinheiro A proteção do dinheiro vai Neo3i Meu Deus da dorendo